Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. PFMO Osam Povo União Gere Rodiet realiza discussão com a sociedade civil, o Parlamento Nacional, Câmara de Contas, no CAC, com a prevenção da corrupção. O de Facilita Técnico Auditoria identifica e articula no promover diálogo parceria entre a sociedade civil no parceiro institucional CIRA, PFMO Osam Povo União Gere Rodiet realiza discussão com a sociedade civil, o Parlamento Nacional, Câmara de Contas, no Comissão Anticorrupção. O objetivo cria discussão mais arredonda da rua que focaleu quando o INSA prevene a corrupção e a Timor-Leste. Tu ir formadora PFMO, discussão importante, o de Facilita Técnico Auditoria, a tu identifica e articula no promover diálogo parceria entre a sociedade civil no parceiro institucional CIRA, a função de supervisão das finanças públicas, a tu assegura controle e eficácia no eficiência do serviço público. A formação seria a ato ao INSA, instituições fiscalizadoras, pelo serviço ramo do CDIAC-Liutã, onde assegura que a TAC o São Povo União Gere Rodiet. O INSA é um foco importante, mas que é uma informação update, o CICAC, o comissário adjunto, a tu até implementação da estratégia de corrupção, a lei anticorrupção, lá em outono, na R&B, a noção da sociedade civil no papel, pela reforça, a colaboração do CAC, onde não é a implementação da lei, né, pela TIEAC-Liutã. A adjunto comissão anticorrupção informa, e a parte apresentou na matéria com a Estratégia Nacional contra a Corrupção. O programa é que é capaz, e é muito contento que a sociedade civil está atendendo, que é o progresso à implementação da lei anticorrupção, e é muito importante, e é muito importante, é muito importante, é muito importante, e é muito importante, quando o CICAC conclui a nossa investigação, o CICAC, o Ministério Público, e o resultado, e o CICAC acompanha, e a caso, no balão, e o CICAC, o CICAC, o Departamento, Diretor Nacional, o DG balão, o Secretário de Estado balão, o Ministro balão, e a estamos em cadeia, e o CICAC, 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 e o CICAC, o CICAC, o CICAC, o CICAC, Antes, PFMO, osam povônia Jair Hodiak realizou na discursão da hulub. Os cidades civil no entidades estadunidas, iha lorong-sanro-sinovalufula novembro tinangne. Abraão, ameral, ansia-tulaite, ZMN.